Estar na final é muito importante, é a representação de um árduo trabalho durante oito meses. Nós nos sentimos bem, queremos ganhar este título. Poderá ser o sétimo título de campeão europeu para a equipe do Real Madrid. Não é impossível, vai ser difícil. E nós buscaremos a vitória. Agora nós precisamos desta vitória de qualquer jeito. Juventus do outro lado, por sua vez, disputa sua terceira final da Liga dos Campeões da UEFA consecutivamente. Em 96 a equipe foi campeã europeia vencendo a Ajax nos pênaltis. Ano passado o Borussia Dortmund conseguiu a vitória sobre o Juventus 3 a 1 e foi o campeão europeu. A equipe do Juventus aparece bem nos últimos três anos, foi até campeã mundial. Tem um grande jogador no meio campo, o francês Zinedine Zidane. Muitos comparam o Zinedine Zidane ao grande astro-astro francês, o Michel Platini. Platini. Aí o Platini numa cobrança de pênalti. Nós tivemos também a oportunidade de falar com o Zinedine Zidane e saber o que ele pensa desta comparação. Zinedine Zidane, como você vai observar, não concorda muito com esta comparação. Zidane também utiliza grande, utiliza a camisa número 10 da seleção da França, utilizada pelo Platini. Aí o Zinedine Zidane mostrando sua habilidade. Não tem jeito de comparar Platini e Zinedine Zidane. Platini foi um grande jogador e já terminou. Eu sou o Zinedine Zidane e ainda estou na minha carreira. Eu estou continuando, eu continuo a melhorar de jogo para jogo. Um dia, quem sabe, vocês vão poder fazer a comparação. Eu, Platini foi um grande jogador. Eu sou um bom jogador e estou melhorando a cada dia. Agora fica difícil fazer uma comparação e eu sou feliz em ser apenas o Zidane. Uma comparação realmente muito importante para o Zinedine Zidane. O time de Marcelo Lippe, o Juventus conta com o francês para ganhar mais um título europeu. A história nos diz que o Juventus pode realmente conseguir este título. O time experiente aqui contra o Borussia Dortmund, o time foi derrotado ano passado. Alessandro Del Piero diz que a vitória é muito importante. A memória do ano passado da derrota para o Borussia foi uma memória negativa. Nós não queremos outra memória negativa. Queremos uma memória positiva desta grande final. Zinedine Zidane nos diz que o Juventus não pode perder esta partida. Está certo que o Real Madrid é um grande time. Nós, eu vou para a terceira final europeia. Perdi duas, ganhei uma. E eu não quero ficar ganhando apenas uma de três. Juventus 0, Real Madrid 1. Isto foi em 61, 62. Quando se encontraram, o Juventus também ganhou a segunda partida de 1 a 0. Depois, no playoff em Paris, o Real Madrid acabou vencendo o Juventus e sendo o grande campeão daquela temporada. Questão de 12 anos atrás, o Real Madrid bateu o Juventus por 1 a 0. Depois, o Juventus bateu o Real Madrid também por 1 a 0. O Real Madrid ganhou nos pênaltis por 3 a 1. Real Madrid, mais uma vez, faturando o Juventus. No dia 6 de março de 96, as equipes mediram forças novamente. O Real Madrid, nas quartas de final, sai com a vitória no começo, 1 a 0. Depois, no 20 de março, outra vez, o Juventus aparece. Ficou 1 a 1 no resultado combinado. Juventus agora na final contra o Real Madrid. Veja só, jogadores de 96 que foram campeões ainda na equipe do Juventus, como Peruzi, Torricelli, Conta, Quinar, Pessoa, Deupiero, Deixampo, Rampolla, de Líbio e Ferrara. O Ferrara não estará jogando porque está com a perna quebrada. E dos jogadores do Real Madrid, em 96, temos o Raul, o Redondo, Caizares, Sanxís, Fernando Inhiego e também o Xendo. Nós vamos para mais uma pausa e voltaremos com a continuação da prévia entre jovens e jovens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho